Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de nos comentar curtindo nossos vídeos. Boa sorte, atirei levemente em Ira com uma arma e Ira ficou meio destruído em sangue. Ira vai para o hospital e fica inconsciente. Enquanto isso, ela não quer encobrir seu crime levianamente e admite que é Ira. Depois de um tempo, a polícia chega em sua casa, olha o pôster e diz que quer levar ela e ela é culpada porque descobriu a história. Ira ainda está no hospital e não sabia o que estava acontecendo. Subestimar depois de tudo isso, ele diz à polícia que virá antes que esteja cheio e que agora extinguiu o fogo nele. Os policiais seguram os dois braços do cartaz e o levam para a delegacia. Ele foi levemente para a delegacia. Sana, os outros membros da casa, está com a fifa e observando a fise, perdoa-o ao ser levado pela polícia. Ele olha para a alma e começa a chorar. Mas a polícia pega leve. Colocaram a fifa na viatura. O que você acha que ele vai fazer depois que a polícia o levar para o centro de detenção? Será que Ira reclamará da leveza depois que acordar e será revelado que a fifa tentou matar Ira? O que você acha que Ira vai fazer? Como Ira tratará a Ira depois de saber dos fatos? O que você acha que farão os outros membros da casa que querem ser um obstáculo em sua vida? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua nos assistindo, se inscrevendo em nosso canal, curtindo nossos vídeos e comentando sobre nós. Ira e Oron te amam. Adeus. Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de nos comentar curtindo nossos vídeos. Os demais membros do anuário e desmaiados correm para Ira e informam imediatamente Orkun com Ira. Orkun veio imediatamente para Ira e pegou a herança e o levou para o hospital. Após esses eventos hospitalares, Fia Salim Cortulmus e seu filho vieram para Ira. Naquele momento ele só dobra. Ira está inconsciente, mas fica muito feliz ao ver que está na frente dele. Como Ira sabe que sua única existência nesta vida é seu filho e que ele o ama muito, Orkun entende que Ira agora é a única pessoa que ele ama. Ama nesta vida e que ele deve dedicar esta vida a Ira. Depois de todos esses acontecimentos, Orkun diz para construir um futuro com Ira e que o novo e único dono da casa deve ser Ira, e que ele quer que Ira tenha uma palavra a dizer nesta casa. Orkun olha nos olhos de Ira na beira do hospital e se você tivesse deixado esta vida e sua vida tivesse acabado, o que eu teria feito? Este mundo nunca hesitará sem você. Se você tivesse ido olhar para Orun Ira, tudo estaria incompleto e se você não estivesse em minha vida, minha vida sempre teria faltado. Enquanto queimava com seu amor, os outros membros da casa, Eda e sua mãe, ainda quer fazer coisas ruins e estragar o Aga de Ira e Orkun. Eda quer ter Orun e ser a única e maior dona da casa e quer possuir todos os seus bens. Orun diz que só ama a Ira e quer começar uma vida com Ira. O que você acha que vai acontecer no final desse caso de amor com Ira? Orkun terá um bebê continuando o seu grande amor com Ira e Ira será a nova dona da casa? Ele receberá uma penalidade e qual será o relacionamento entre a Fifi e a mulher de agora em diante? Orun apresenta Ira a todos como a nova dona da casa e sua nova esposa. O que vocês acham que ele fará depois que Ira se recuperar? Como vocês acham que será a relação entre Orkun e Ira? Não se esqueça de curtir nosso canal e se inscrever para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de curtir nossos vídeos. Estávamos fazendo novos vídeos para você imediatamente e estamos compartilhando vídeos da série Bondage todos os dias. Ao nos assistir, você pode ter novas notícias sobre nossa série e pode assistir nossos novos vídeos, novas análises e novos vídeos de trailer. Inscreva-se para nós, curta nosso canal e nos encontre nos comentários. Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de nos comentar curtindo nossos vídeos. Boa sorte. Atirei levemente em Ira com uma arma e Ira ficou meio destruído em sangue. Ira vai para o hospital e fica inconsciente. Enquanto isso, ela não quer encobrir seu crime levianamente e admite que é Ira. Depois de um tempo, a polícia chega em sua casa, olha o poste e diz que quer levar ela e ela é culpada porque descobriu a história. Ira ainda está no hospital e não sabia o que estava acontecendo. Subestimar depois de tudo isso, ele diz à polícia que virá antes que esteja cheio e que agora extinguiu o fogo nele. Os policiais seguram os dois braços do cartaz e o levam para a delegacia. Ele foi levemente para a delegacia. Sana, os outros membros da casa, está com a FIFA e observando a FISE, perdoa-o ao ser levado pela polícia. Ele olha para a alma e começa a chorar. Mas a polícia pega leve. Colocaram a FIFA na viatura. O que você acha que ele vai fazer depois que a polícia o levar para o centro de detenção? Será que Ira reclamará da leveza depois que acordar e será revelado que a FIFA tentou matar Ira? O que você acha que Ira vai fazer? Como Ira tratará a Ira depois de saber dos fatos? O que você acha que farão os outros membros da casa que querem ser um obstáculo em sua vida? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua nos assistindo, se inscrevendo em nosso canal, curtindo nossos vídeos e comentando sobre nós. Ira e Oron te amam. Adeus. Inscreva-se em nosso canal para ficar sabendo de mais vídeos e não se esqueça de nos comentar curtindo nossos vídeos. Boa sorte, atirei levemente em Ira com uma arma e Ira ficou meio destruído em sangue. Ira vai para o hospital e fica inconsciente. Enquanto isso, ela não quer encobrir seu crime levianamente e admite que é Irai. Depois de um tempo, a polícia chega em sua casa, olha o poste e diz que quer levar ela e ela é culpada porque descobriu a história. Irai ainda está no hospital e não sabia o que estava acontecendo. Subestimar depois de tudo isso, ele diz à polícia que virá antes que esteja cheio e que agora extinguiu o fogo nele. Os policiais seguram os dois braços do cartaz e o levam para a delegacia. Ele foi levemente para a delegacia. Sana, os outros membros da casa, está com a fifra e observando a Fize, perdoa-o ao ser levado pela polícia. Ele olha para a alma e começa a chorar. Mas a polícia pega leve. Colocaram a fifra na viatura. O que você acha que ele vai fazer depois que a polícia o levar para o centro de detenção? Será que Ira reclamará da leveza depois que acordar e será revelado que a fifra tentou matar Ira? O que você acha que Ira vai fazer? Como Ira tratará a Ira depois de saber dos fatos? O que você acha que farão os outros membros da casa que querem ser um obstáculo em sua vida? O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continua nos assistindo, se inscrevendo em nosso canal, curtindo nossos vídeos e comentando sobre nós. Ira e Oron te amam. Adeus.